A elite da PBR esteve concentrada em Silfoss, de 5 a 7 de abril, disputando a 19ª etapa da PBR. E o brasileiro Cássio Dias Barbosa comemorou, dançou e conquistou. Ele está cada vez mais perto do título mundial. E quem não disputa mais o título mundial é José Vitor Leme, que anunciou essa semana em sua rede social que não estará participando das próximas etapas e nem da final mundial. O Vitinho vem sofrendo com uma distensão na coxa desde dezembro do ano passado e isso tem atrapalhado a sua performance. Ele vai intensificar o tratamento para voltar 100% no mês de junho durante a PBR Teams. E falando de Silfoss, vamos acompanhar os melhores momentos da etapa. Começando o round número 1 em Silfoss. Três dias de competição, mais uma etapa cumprida, mais chances de pontuar. E aí o Brad Ollison, começando a bordo de Gangster Time. Não foi uma montaria 100% dominante do Brad Ollison, mas ele vence os 8 segundos. O importante é qualificar a montaria, ou seja, parar no touro e receber pontuação. Por várias vezes o touro puxa ele para frente, ele breca no joelho e retoma a posição. Ou seja, ele perdeu o domínio e recuperou. 85 pontos para Brett Ollison. O Paulo Krimber está incentivando ele ali em português. E ele é meio americano, meio brasileiro. Marco Rizzo. Oito segundos concluídos para ele. Já sai sentindo. Logo do primeiro dia, não é bom isso não. E o Gardenauzão comemora. O pai dele é brasileiro e a mãe é americana. Ele sabe falar muito bem o português, tanto é que você viu o Paulo Krimber incentivando ele ali em português. Uma montaria tranquila, apesar que eu acho que ele faz muita força com o braço esticado. Aí já é o estilo americano de montar, né? 85 pontos e 50 para Marco Rizzo. É importante pontuar no primeiro dia, porque dá um pouco mais de ânimo para o segundo, né? 41 pontos e 50 a nota do touro, 44 pontos a nota dele. E aí vamos com outro brasileiro. Esse é brasileiro nato de Bauru, São Paulo, o Vitor Loznak. Vitor Loznak. De um lado no outro, ele vence os 8 segundos, sinal de positivo. O amuleto da sorte dele ficou até perdido no colete para um lado e para o outro. Essa aqui é a grande dificuldade dos cowboys, achar o ponto certo. Ora o touro te ganha para dentro, e aí você tem que jogar tudo para o outro lado. Quando você consegue retomar a posição, ele está saindo para o outro. Uma peleja grande. Observe ele caindo um pouco para dentro da roda, ele passa a olhar para o lado de fora. Ele fica de lado, a corda dá um tranco e joga ele para o outro lado. Olha que cola boa. 86 pontos e 25 pontos. A comunidade brasileira lá atrás está cada vez maior. E aí, Conor Halverson montando o balde. Essa vaquinha aí é uma vaquinha money bull, né? É o touro do dinheiro. Mesmo lado, mesma sequência, mesma intensidade. Poderia até arrancar umas esporiadas ali, hein? Conor Halverson. Mais um que pontua no round número 1. Deu seta que ia rodar, avisou e embalou junto com ele até o fim dos oito segundos. 86 pontos e 50. E aí, já na sequência, Jackoy Hal. É o cowboy indígena. Snap Shattered é o nome do touro. Jackoy, Jackoy. É difícil falar o nome desse cidadão, hein? Jackoy Hal. É, o locutor anunciou ali que ele é o campeão da final nacional indígena. O Time Ray deu oportunidade pra ele naquela etapa de Albuquerque e ele aproveitou. Ou seja, pontuou na elite, permanece. E ali o juiz está observando se ele toca no touro ou não. Olha o braço esquerdo dele como traz muito baixo. E aí fica a dúvida se toca no touro ou não. A comunidade indígena é muito forte. Você já viu aqui o couro e jesus, o queixau, o ar e horse. Tem muito indígena duro no touro e esse menino é novo. Deve ter ali os seus 20 anos de idade e já está mostrando a habilidade. É, e sinal de positivo. 87 pontos e 50. Ele vence o round número 1. Vamos agora ao round número 2. Segunda chance dos co-boys pontuarem. Quem caiu no round número 1 não pode nem pensar em cair no round número 2. Como foi o caso do Cássio Dias que caiu do primeiro touro. E está aí sentando no Madison Red. Já empinou lá dentro, mas ele largou. Bora, Cacim! Oito segundos cravados para Cássio Dias Barbosa. Na etapa passada em Nampa, ele não parou em nenhum touro, não pontuou. No primeiro round em Seal Falls, caiu do touro e agora ele pontua. Lutando contra a dor, contra todas as limitações. Mas afinal de contas, uma reta final de campeonato como essa, muita gente já está debilitada. Muitos campeões mundiais montaram com dor até conquistar o título. E para ser campeão mundial, não basta só parar em touros e ganhar eventos. O cara tem que ser resiliente. Contra a dor, contra a lesão, contra o próprio corpo. A grande maioria dos campeões mundiais montaram lutando contra a dor. É uma maratona grande. E está aí, venceu o Madison Red. 84 pontos e 50. Sai mancando. Não vai ser fácil não, mas é nada impossível, Cássio. Foco, determinação e frieza. E aí, Maurício Moreira montando Ninja Cowboy. Vai lá, Redinho. Posição de perna perfeito para Maurício Gula Moreira. O galã da montarinha em touro. Brincadeiras à parte, está aí um cara duro no touro, que também passou por diversas lesões. Isso faz o cara subir e descer na tabela, mas sempre mostrando a sua habilidade em cima dos touros. Próximo da corda. Dominando o touro. 85 pontos e 75 pontos para ele. E aí, o multicampeão. Sete vezes campeão da PRCA e seis de 15. E ele dá uma aula de montarinha em touros. Mostrando que é um cowboy inteligente, experiente. Conhece os atalhos sobre o touro. Se você observar, da cintura para cima, ele inclina o básico e o necessário para inclinar o corpo no epicentro do giro. Observe da cintura para cima, ele chega a inclinar o pescoço em dado momento. O corpo reto, ereto. Quando ele percebe que é preciso colocar um pouco mais de pressão, aí ele inclina, coloca para dentro. A perna escapando, ele reposicionando. Foi assim que ele ganhou sete vezes a PRCA, que é uma outra associação do rodeio americano. 87 pontos e 75 pontos para ele. E aí, vamos com o brasileiro, Kaique Pacheco. Cooker Screen é o nome do touro. Aí já é outro estilo de montar. Mais fechado, mais no meio do touro. E eu acredito que o Kaique só não venceu mais títulos também por conta de lesão. Aliás, quando ele foi campeão mundial, ele estava com o joelho dele todo estourado. E olha o posicionamento dele, joelho dobrado, queixo baixo, braço livre na meia altura. E esse homem na fase, é difícil ser lançado ao solo. Grande Kaique Pacheco. 88 pontos. E agora vamos com a maior nota do round número 2. E foi o dele, White Rogers, pegando um de contramão. Às vezes, ele faz uma graça. Vinha de uma maré ruim, como o Abner disse lá no Rodei SA, o cowboy mais inconstante da PBR. Mas se ele está no top, é porque alguma coisa boa ele está fazendo. E observando a postura dele, ele monta bem. Às vezes, é a cabeça do cara. Tudo influi na montaria. 88.25. Venceu o Rodei pela primeira vez na carreira. Vamos agora à semifinal. Rode número 3. Porboleta vai virar morcego. Boiadeiros vão se transformar em verdadeiros guerreiros. E está aí um guerreiro brasileiro. Tiago Salgado montando os shivers. Olha o poder de recuperação do Tiaguinho. Ele foi o campeão a semana passada em Nampa. Perdeu praticamente a montaria e recuperou. É isso aí. Sangue nos olhos e faca na boca. O replay não pegou aquela primeira entortada que ele deu e conseguiu retomar com um pulo-jogo de cintura. 87 pontos para ele. E aí o Marco Rizzo do American U. E aí o Marco Rizzo do American U. Rapaz, que lambança, hein, Marco? E está sentindo a perna. Aquela mesma perna que ele arrastou no Rode número 1, está sentindo. E com essa montaria ele vai liderar a competição. Ele faz esforço com o braço esticado, o braço direito, o touro puxa ele para frente. Ele deita em cima dos bolsos, puxa para frente. Que peleja. Foi lá atrás, foi lá na frente, passeou por todo o lombo do touro. Mas venceu os 8 segundos. E com 87 pontos, ele entrou na final liderando e teve a oportunidade de escolher primeiro. É, mas quem fez a maior nota do Rode número 3 foi ele, Cássio Dias. Mais um touro dominado para Cássio Dias Barbosa. Eu vi uma foto no Instagram da esposa dele essa semana, colocando gelo no joelho, colocando aquelas joelheiras para conter o movimento do joelho. Olha a dificuldade dele subir na share cage, mas ele não está nem aí, olha. Ele está focado em parar em touros. Montou em 58 touros até o momento, parou em 33, o que dá um percentual de 57% de aproveitamento. 87 pontos nessa montaria, garantindo para ele a vitória no Rode número 3. E agora vamos ao decisivo Rode final. Sim, absolutamente. Aqui é a Addy, que se torna a sua previsão, e com boa razão. É uma ótima história. Valendo pontos para o campeonato mundial, valendo muita grana na sua conta bancária. Vamos começar com o australiano Brad Fielder. Big Bang, que é o nome do touro. Que boizinho chato de montar. Mas o australiano aí, o crocodilo Dundee, venceu os 8 segundos. É um touro que vai mudando o ritmo. Ele pula descompassado. Ora um pouco mais rápido, ora um pouco mais lento. Ameaça sair do lugar. Mas o australiano puxou a roseta, 89 pontos. É um touro que o cara tem que estar antenado em cima dele, focado. Ele diminui o ritmo, abre um pouco da roda, fecha de novo, alterna o movimento, mas o australiano venceu. Com essa montaria, ele estava liderando. Eis que surge Alan de Souza, flying o air-led ao touro que ele escolheu. É só parar para liderar. E que montada que o Alan faz. Touro que está concorrendo a melhor touro do ano. Ele olha para o juiz. E aí, será se deu ou não? Olha a preocupação dele, vê se cravou os 8 segundos. Ele perguntou para o gauchinho. Deu tempo? Uma atenção grande, todo mundo prestando atenção ali no juiz. E olha o replay, a velocidade desse touro no giro. E foi tirando a perna dele da posição. A direita escapando, ele chuta, reposiciona, a esquerda escapa também. E ele vence os 8 segundos, 88.75. Está montando demais o Alan. Está merecendo o título de uma etapa. O Cassio deveria ter sido mais do que ele era, e eu senti que o Alan deveria ter sido mais do que ele era. Isso foi uma boa carreira no grande barco. Nesse momento, ele assumia a liderança. Eis que surge Cassio Dias Barbosa no Rick Vaughn. Uma troca de pata sensacional desse touro. Impôs ritmo na montaria. Mas em cima dele está o fenômeno mineiro, que pede os aplausos do público e vai para sua comemoração. O número 1 do mundo, cada vez mais perto do título mundial. E olha a troca de pata do Rick Vaughn. Cavucando a arena, tracionando, pegando uma impulsão, impondo velocidade. 90.50. Nesse momento, o Cassio Dias assumiu a liderança da competição. E o Marco Rizzo, que entrou liderando, acabou caindo do seu touro. Portanto, sexta vitória de Cassio Dias Barbosa. Sexta fivela que ele coleciona nessa temporada. Além de uma grana gigante, ele faturou 50 mil dólares somente nessa etapa. Alain de Souza, pela segunda vez consecutiva, vice-campeão. Kaique Pacheco, em sexto. Tiago Salgado, em nono. Vitor Loznak, o décimo primeiro. E Maurício Moreira, o décimo segundo. Falando em grana. O Cassio Dias Barbosa faturou 383 mil dólares até o momento. Dá quase 2 milhões de reais. Eduardo Aparecido é o quarto. Alain de Souza voltou à quinta colocação do ranking mundial. João Ricardo Vieira é o oitavo. Kaique Pacheco, o décimo primeiro. E Júlio César Marques, o décimo segundo. Restam mais quatro etapas até a grande final mundial. E o Cassio Dias precisa vencer mais duas etapas para se igualar a Justin McBride e a José Vitor Leme, que venceram oito etapas numa única temporada. O próximo evento acontece nos dias 12 a 14 em Billings, Montana. E eu trago tudo para vocês aqui no canal. Eu sou Tiago Arantes, um grande abraço a todos e eu te vejo num próximo vídeo.